A partir de agora a Fiat tem uma picape média para chamar de sua. A Fiat Titanos chega no início de abril em três versões de acabamento, Endurance, Volcano e Rush. As três são equipadas com motor 2.2 turbo diesel, já usado na Fiat Ducato, que tem 180 cavalos de potência e 37,7 kgfm de torque no câmbio manual de seis velocidades, que equipa a versão de entrada, a Endurance. Já a transmissão automática de seis velocidades é oferecida nas versões Volcano e Rush. Aí o torque é de 40,8 kgfm. Nas duas versões mais completas, Volcano e Rush, a Titanos conta com uma central multimídia com tela de 10 polegadas, conexão Apple CarPlay e Android Auto com fio. O ar digital Dual Zone vem só na topo de linha, a Rush. A Fiat Titanos tem 5,33 m de comprimento, 3,18 m de entre-eixos, 1,96 m de largura e quase 1,86 m de altura. A picape tem ângulo de entrada de 29 graus e de saída de 27 graus e a altura mínima do solo de 235 mm ou 23,5 cm. Todas as versões são 4x4 e tem na caçamba uma tonelada de capacidade. Já a capacidade de reboque impressiona, 3,5 toneladas. A Fiat Titanos parte de 219.990 na versão de entrada, a Endurance com câmbio manual. A versão intermediária, a Volcano, sai por 239,990. E a topo de linha, a Range, sai por 259,990. O Pajussara Alto já conheceu o modelo e já testou a picape no Mato Grosso, mas só podemos mostrar todos os detalhes e o teste completo na semana que vem. Inclusive, como a picape se comportou nos desafios off-road. No tnh1.com.br você confere mais detalhes e a ficha técnica das versões.